Olá, meninos e meninas que formam as turmas do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, novamente estamos aqui, ó, juntinhos, não é? Para começarmos mais uma videoaula. A pró aqui do outro lado da tela, você aí na sua casa assistindo as videoaulas pelo YouTube ou pelo canal da televisão, mas observando atento ou atenta todas as orientações, todas as informações que a prova vai trazendo. E nesta semana nós estamos aí com a temática bem interessante, porque estamos estudando atividades, ações, informações que vão nos orientar em relação ao período de férias. Então estamos aprendendo, não é? Estamos aí tendo informações e aprendizado sobre aquilo que a gente pode fazer nas nossas férias para tornar este momento tão importante, tão necessário, um momento realmente de descanso, um momento realmente de lazer, de prazer, para que quando a gente retome as nossas atividades de trabalho, de estudo, a gente esteja aí com as nossas energias renovadas, com a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, em pleno vapor, em pleno vapor, para continuarmos aí com tudo que nos espera no ano letivo seguinte. Vamos então saber qual é a temática, né? Sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olhem só. Então continuando aí com as nossas videoaulas, curtindo minhas férias. O tema que nós vamos estudar agora é férias saudáveis. Quando a gente pensar aí na importância deste período, deste momento onde a gente para as nossas atividades de trabalho ou de escola, né? Para descansarmos, a gente precisa observar que isto está associado às nossas necessidades de descanso, né? Do funcionamento do nosso corpo que precisa dar uma pausa para que ele continue funcionando tudo bem. Então, quando a gente pensa em férias, a gente pensa em um momento que vai ser bom para a nossa saúde. Mas é importante a gente perceber que muitos hábitos, muitas atividades que nós temos em relação, né? A manter, em relação a desenvolver saúde para o nosso corpo, elas precisam também acontecer neste período. Então, tudo que a gente for comer, tudo que a gente for fazer, a gente precisa continuar pensando nos hábitos saudáveis, inclusive aí no período das férias. Então, olhem só. Para iniciar, para trás essa imagem e aí faz a pergunta. O que esta pessoa está fazendo? Então, a gente percebe aí um pé, não é? Ali dobrado e quando a gente percebe lá na frente, a gente percebe lá na frente, a água, né? Do mar, a areia, a gente percebe que esta pessoa, ela provavelmente está num momento de descanso, de lazer. Será que essa pessoa está de férias? Hum, pode ser. Não é que ela esteja aí curtindo as férias, descansando, passeando, aproveitando aí as suas férias. Mas aí a Pro traz uma pergunta, não é? Traz aí um questionamento para a gente começar a direcionar os nossos pensamentos, as nossas reflexões em relação ao que a gente vai estudar nesta videoaula. Então, olhem só. O que é lazer? Já pararam para pensar aí? Quando a gente fala em férias, a gente fala em passeio, em viagem, em aproveitar o tempo, em diversão, em alegria. A gente também associa todas essas definições à palavra lazer. Mas você já parou aí para se perguntar, para se questionar o que é que significa lazer? Olhem só. O lazer, não é? É uma palavra aí que vem do latim licere. Significa ser lícito, ser permitido. Mas quando a gente pensa em lazer, não é? Ele é normalmente definido como uma série de atividades que o ser pode praticar em seu tempo livre. Ou seja, naquele momento em que não está trabalhando, em tarefas familiares, religiosas ou sociais e que lhe proporcionam prazer. Então, a gente já observa aí uma outra palavra associada, né? Relacionada, olha só, ligada à palavra lazer, que é a palavra prazer. Então, quando a gente pensa em lazer, a gente pensa em algo que vai nos trazer, que vai nos proporcionar bem-estar. A gente vai ficar ali, ó, livre, esquecer de repente os problemas, algumas dificuldades, vai relaxar. Então, a gente pensa em lazer, a gente pensa em descanso, a gente pensa em prazer, a gente pensa em alegria, em bem-estar. Então, apesar das férias serem aí um período para o lazer, este pode ser organizado em diversos momentos da rotina das pessoas. Ou seja, não é necessário ter lazer apenas nas férias. Inclusive, lazer aí é um direito das crianças, não é? Está lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, direito ao lazer. Então, estas atividades que vão proporcionar bem-estar, que vão proporcionar prazer aos indivíduos e a gente associa ao período das férias. Deve acontecer nas férias, mas ele também pode e deve acontecer em outros momentos, né, do cotidiano, do dia a dia das pessoas. É muito importante até que existam aí momentos separados no fim de semana, em algumas horas, não precisa de repente ser o dia inteiro, mas dentro ali das atividades, da sua rotina, da programação que a sua família tem no dia a dia durante a semana, ter um momento para o lazer. E o lazer pode acontecer em diversas atividades, né? Não precisa estar relacionada sempre a sair de casa, sempre a alguma atividade que gaste dinheiro. Então, o lazer, né? O encontrar o prazer, a diversão, a alegria, ao relaxamento, pode estar relacionada a diversas atividades que você pode, de repente, desenvolver no seu próprio espaço de casa, no próprio ambiente de casa, né? Ou num outro momento, ou no outro ambiente, de acordo com a disponibilidade, com a condição de cada um. Mas é importante associar o lazer às férias e associar o lazer também a outros momentos do dia a dia da vida da gente. O que é que podemos fazer para que nossas férias sejam um momento de descanso, né? De lazer, de diversão e relaxamento? Então, como a Pró falou, existem aí diversas atividades que você pode relacionar para este momento ser um momento realmente prazeroso. Lembra aí da palavra prazer, né? Que está relacionada ao bem-estar, a sensação, uma sensação boa, de alegria, que você pode sentir ao desenvolver alguma atividade de lazer? Pois é. Então, existem diversas atividades que podem aí serem desenvolvidas durante as férias e também em outros momentos e que vão estar nos proporcionando esse momento tão importante que é o momento de lazer. Então, os primeiros passos são tentar relaxar, né? Procurar atividades prazerosas e estar em companhia de pessoas alegres e divertidas. Lembrem aí que a Pró colocou atividades, né? Colocou aí exemplos de coisas que você pode fazer e que não estão necessariamente ligadas a gastar dinheiro, a consumir algo. Então, muitas vezes a companhia boa, não é? Você está aí ao redor de pessoas alegres, divertidas, bem-humoradas. Vai lhe proporcionar um momento de lazer sem necessariamente você ter que gastar o dinheiro ou até sair de sua própria casa. Então, pense nisso, né? E absorva aí essa necessidade que o ser humano tem de lazer com diversas ações, diversas atividades que nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia, né? Na nossa programação, na nossa rotina e não esperar ter essas atividades prazerosas apenas para o período das férias. Mas aí, pensando, não é? Neste período aí que nós teremos de férias, de descanso, de relaxamento, o período destinado aí ao lazer, a gente vai observar esse vídeo e perceber aí, ó, as loucuras que podem acontecer nesses momentos, né? Que nós destinamos à diversão, ao passeio, ao lazer que a gente tanto está falando neste momento. Então, é um videozinho bem interessante que se chama Loucuras na Praia. Então, olha só, de olho no vídeo. Loucuras na Praia Loucuras na Praia Loucuras na Praia Loucuras na Praia Vamos lá. 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 Max ? 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 Independente de ser praia, independente de qual ambiente vai movimentar o seu passeio, vai ser o destino do seu passeio nas férias, esse vídeo traz uma reflexão importante para pensarmos aí, não vamos deixar aí os pequenos detalhes, não é? As pequenas coisas que às vezes não saem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente deseja, atrapalhar aquilo que é tão importante, que são aí esses momentos em família, os momentos com os amigos, os momentos que tanto precisamos aí, que são os momentos de lazer. Então que os pequenos detalhes sejam passados adiante, que a gente saiba aí aproveitar aquilo de bom que está sendo oferecido por cada momento de lazer que pode acontecer nas suas férias. E aí olhem só, quem é que não gosta de férias, né? Quem é que não gosta aí de ter um momento para descansar, para se distrair, para relaxar, para deixar de ter aí essas responsabilidades do trabalho ou da escola, né? Dado uma pausa, dado um tempo, né? Para que a gente tenha esse momento aí de desenvolver atividades que vão descansar o nosso corpo e também a nossa mente. E aí quando a gente pensa em férias e a gente pensa em tudo que as férias podem nos proporcionar, você acha que férias combina com o quê? Lembra aí que a Pró falou que diversas atividades, né? Diversas ações podem ser atribuídas a este momento, né? De descanso e de lazer. Olhem só. Quando a gente pensa em férias, a gente pode pensar em brincadeiras. Então são diversos os tipos de brincadeiras que podem ser desenvolvidos, tanto de forma individual, quanto em grupos, com os irmãos, com os primos, né? Ou com alguns colegas, dependente do ambiente onde você mora, se é um condomínio, se é na zona rural, num sítio, num distrito. Então existem diversas brincadeiras que podem aí ser combinadas, né? E divertir esse momento de lazer, esse momento de prazer que constitui as férias, que formam as férias. Mas quando a gente pensa em férias, a gente pode pensar também em praia. E aí, mesmo que seja a praia mais perto, mais longe, né? Com água mais agitada, que exige um pouquinho mais de cuidado, mas de repente um rio, uma lagoa, um outro ambiente que você tem acesso e oportunidade, né? Deve ser aproveitado com todos os cuidados necessários, mas aproveitar o momento ali para ser um momento prazeroso, um momento de diversão. E aí, quando a gente pensa aí em férias, nós também podemos pensar em viagens. Isso mesmo, em arrumar as malas, pegar um carro, um ônibus, ou um outro meio de transporte, e viajar por aí. Viagens mais distantes, viagens em cidades mais pertinho, aqui de Feira de Santana, né? Para a casa de parentes, de famílias, familiares. Então, a gente já observa aí que as viagens também podem fazer parte das atividades que as pessoas se programam para realizar no período das férias. E quando a gente pensa em férias, a gente também pode pensar em passeios. E aí, necessariamente, esses passeios não precisam ser viajando, não precisam ser em outra cidade, mas pode ser ali pertinho de onde você mora, né? Na rua, num lugar onde esteja ali das proximidades, ou até mais distante, mais dentro da mesma cidade. E você possa ali aproveitar a natureza, aproveitar o ambiente e passear, né? Atividade aí bem interessante para desenvolver também nas férias. E pensando em férias, a gente pode pensar também na casa da vovó, não é? Na casa da avó, na mesma cidade, aqui em Feira de Santana, ou de repente a avó não mora aqui, mora em outro lugar, e você tem aí que já viajar, não é? Para passear lá na casa da avó. E casa de vovó aí é tudo de bom, não é? Comida boa, e aí tem diversão, muito descanso. A vovó aí gosta de mimar os netos, né? Então, aí existem aí diversas atividades e diversas ações prazerosas e divertidas que podem ser desenvolvidas na casa da vovó. Além aí do contato com essa pessoa aí, né? Da vovó, do vovô, que são aí pessoas muito importantes na constituição das famílias hoje em dia. E aí, olhem só, pizzaria. Quem gosta aí de comer pizza? Então, a pizzaria também, o passeio, né? Aí da pizzaria. Pode ser também um momento aí de lazer, um momento aí destinado à sua diversão, né? A você usufruir nesse momento aí também que você está de férias. Uma pizzaria, uma sorveteria também, uma lanchonete ou qualquer um outro lugar que você possa aí sair com sua família, combinar com os colegas, com os amigos, né? Pra aproveitar esse momento de férias. E aí nós podemos pensar também num passeio ao shopping, por que não, não é? O shopping aí tem atividades relacionadas à compra, ao comércio, mas também tem atividades relacionadas ao passeio, né? Brinquedos, alimentação, praça de alimentação. Então, existem diversas outras atividades que podem ser desenvolvidas num passeio aí ao shopping. Mas aí, quando a gente pensa em todas essas atividades que podem ser desenvolvidas durante as férias, lembra aí que a Pro falou que as férias é algo também importante, né? Algo necessário pra que a nossa saúde, ela esteja plena, né? Ela esteja realmente sendo constituída ou construída em tudo que a gente precisa pra que ela aconteça? Pois é. Agora eu trago a pergunta. Qual a relação das férias com a nossa saúde? Olhem só. A gente já observou aí que as férias se traduzem nesse momento de repouso, né? De descanso pra quem trabalha e pra quem estuda. E aí é do ponto de vista biológico que mais notamos os efeitos das férias. Quando a Pro fala biológico, a Pro tá falando em relação ao funcionamento do nosso corpo. Então, para além do bem-estar mental, são elas que equilibram os níveis de cortisol, hormônio que ajuda no controle do estresse. Olha só, reduz inflamações, otimiza o sistema imunitário e mantém os níveis de açúcar no sangue, assim como a pressão arterial. Então, além aí de nos trazer benefícios, né? Em relação às atividades de prazer, de alegria, que vai interferir na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional. Ter esse momento de descanso, de relaxamento, de alegria, de prazer, vai também transformar o nosso corpo em relação aos hormônios que produzem aí o estresse, né? E que podem acarretar diversos problemas pro funcionamento dos nossos órgãos, nas diversas atividades aí que o nosso corpo desempenha no dia a dia. Então, quando a gente fala em férias, a gente tá pensando também, né? Em atividades que o nosso corpo precisa pra se manter saudável. E aí é importante destacar que no período das férias, nós precisamos relaxar das atividades estressantes, mas a gente não precisa relaxar dos hábitos saudáveis. Lembra aí que a Pró falou? A gente pensa o tempo todo em saúde, né? Aí a gente, ah, precisamos nos alimentar bem, precisamos praticar atividades físicas, precisamos desenvolver atividades prazerosas, pra não ficar estressados. E aí chega o período de férias, nós pensamos em relaxar, nós pensamos em descansar, mas tudo isso pode ser feito e deve ser feito, dando continuidade àqueles hábitos que nós adotamos como hábitos saudáveis pro nosso dia a dia. Então, a gente pode observar, né? A saúde acontecendo, os hábitos saudáveis presentes no nosso cotidiano, inclusive no período de férias. Então, a gente relaxa das atividades estressantes, a gente relaxa das atividades de trabalho, mas a gente não pode relaxar e esquecer dos hábitos saudáveis. Esses hábitos, eles devem ser mantidos, mesmo estando de férias. E aí, o que é que a gente não pode esquecer de fazer pra termos, então, férias saudáveis? Olha só, existem aí algumas dicas importantes, não é? Os hábitos e cuidados que já temos com nossa saúde devem ser mantidos no período das férias. E aí, vamos então para as dicas. Olhem só, a Pró preparou aqui uma lista com algumas dicas importantes de hábitos saudáveis que nós já devemos ter no nosso dia a dia, nas práticas, né? Nas vivências do nosso cotidiano, e que devem ser mantidos, mesmo a gente estando de férias. Então, olha só. A primeira imagem que a Pró traz aí está relacionada ao hábito de beber água. E aí, a gente já percebe que a hidratação é muito importante, principalmente pelo fato de que as nossas férias acontecem aí na estação do ano do verão, que é um período quente, um período de muito calor, e que a quantidade de água que nós devemos ingerir, ela se torna aí muito mais necessária, porque a gente vai desidratar muito mais fácil por conta da temperatura. Então, observar a quantidade adequada de água todos os dias para nós ingerirmos, né? Para nós bebermos. Se estivermos em alguma atividade de exposição ao sol, ter esse cuidado de beber mais água ainda, para que a gente se mantenha aí saudável e evite a desidratação. Outro ponto importante é nos atentarmos à nossa alimentação. A gente já observou aí que a alimentação saudável é algo que precisa acontecer, precisa existir na nossa vida. Então, a gente precisa manter esses hábitos em relação às nossas alimentações. Durante as férias, então, observar a variedade, né? Nos alimentando de frutas, de verduras, de legumes, prestando atenção também de onde está vindo os alimentos que nós estamos ingerindo. É comum, neste momento, irmos à praia, irmos em locais públicos onde vende determinadas comidas, determinados alimentos. Então, a gente precisa também ter atenção à forma como esses alimentos estão sendo vendidos, como eles estão sendo conservados, para que a gente tenha ali, mesmo neste período de relaxamento e descanso, o controle daquilo que a gente come, porque a gente já observou a importância que os alimentos têm para a manutenção da nossa saúde. E olha só, não é porque a gente está relaxando, não é porque a gente está descansando que a gente vai ficar parado, não é? Ó, no sedentarismo o tempo inteiro. Então, a gente pode continuar com as nossas atividades físicas, né? Uma caminhada, né? Uma corrida, ou se tem alguma atividade programada, ou simplesmente brincando, se movimentando. Então, os exercícios físicos, eles não devem parar, mesmo no período das férias. Olha só, outra dica importante, né? Que é um hábito que a gente precisa ter no nosso dia a dia, independente das férias, mas principalmente nesse período onde, às vezes, a exposição ao sol é muito maior, justamente pelas programações dos passeios que normalmente nós fazemos durante as férias. Então, utilizar o protetor solar. A gente sabe que a luz do sol nos traz aí muitos benefícios, né? Para a nossa saúde, mas essa exposição ao sol precisa ter cuidados. E um desses cuidados é a utilização do protetor solar para que a gente não seja exposto aí aos raios que prejudicam o nosso corpo, nem também expostos de forma maior do que o nosso corpo suporta. Então, existem, além aí do protetor solar, do uso do protetor solar, que não deve ser esquecido no momento que formos à praia, no momento que formos a um tipo de passeio ao ar livre, principalmente, se expor ao sol, mas também observar os horários em que essa exposição ao sol ela pode acontecer de forma mais segura. Então, observem só, essa dica aí é muito importante, tá certo? E aí nós temos mais uma outra dica. Não devemos nos distanciar dos nossos hábitos de higiene. Não é porque nós estamos de férias que a gente não precisa ir tomar banho, que a gente não precisa continuar higienizando as mãos, higienizando aquilo que a gente come, não é, ah, eu estou relaxando, eu estou de férias, não vou ter essa preocupação. Precisamos, sim, manter estas preocupações para que junto, né, com todas essas proteções, com todas essas atividades que nós fazemos, que nós desenvolvemos no nosso cotidiano, para que a gente tenha saúde e a saúde continue acontecendo, continue sendo produzida, né, e está presente em nossa vida neste período aí das férias. Então, continuar com os nossos hábitos de higiene também é uma dica importante para esse período das férias, tá certo? E aí, olhem só, agora é com você, certo? Aproveite as férias aí com saúde, observando todos esses hábitos, todas as atividades que você pode desenvolver neste período. Não esqueça aí tudo o que você precisa fazer, né, ou continuar fazendo para que a saúde também aconteça neste período. E aí a nossa visual, ela termina aqui, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?